Oi pessoal, Mabel aqui para mais um vídeo da nossa série sobre auxílio emergencial e no vídeo de hoje trazemos para vocês que algumas pessoas já começaram a receber mensagens de reprovação as primeiras pessoas reprovadas no auxílio emergencial já começaram a receber essa mensagem falando que foi negado, foi reprovado seu pedido de auxílio emergencial então quando as pessoas abrem o aplicativo vai estar aparecendo essa mensagem situação reprovada, ou seja, seu auxílio emergencial foi reprovado e uma notícia boa, essas pessoas que tiveram o seu auxílio emergencial negado elas podem estar apresentando uma contestação e essa contestação ela vai entrar em análise caso essa contestação seja aceita e o seu pedido for aprovado, você vai receber seu auxílio emergencial como as outras pessoas, de boa pessoal então quando você apresentar essa contestação a esse pedido negado vai começar a aparecer no seu aplicativo a seguinte mensagem essa mensagem, ó você apresentou uma contestação e essa contestação está em análise mais embaixo, você não atendeu as condições, seu auxílio emergencial não foi aprovado pelo motivo vai aparecer o motivo pelo qual seu auxílio emergencial foi reprovado e lá em cima, ó, situação em análise isso quer dizer que a contestação que você apresentou ela está em análise caso seja aprovado, você vai estar recebendo seu auxílio emergencial de boa como as outras pessoas caso não, você vai novamente ser reprovado e aí, infelizmente, as pessoas que tiverem essa contestação negada, reprovada elas não vão estar podendo pedir novamente elas não vão poder estar podendo contestar novamente e aí, caso isso aconteça aí, infelizmente, pessoal, não tem como mais fazer nada esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você tiver alguma dúvida pode estar deixando nos comentários ou no nosso Instagram o link está aqui na descrição do vídeo e se você é novo no canal, se inscreve deixa seu like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos